Estou no Fortnite com o MrBeast, Naruto e Marshmallow Cabeça Dourada Então já chega dando like no vídeo Porque hoje nós não estamos sozinhos, né Marcos? O Marcos é o MrBeast, eu sou o Naruto e o Arthur é o Marshmallow Cabeça Dourada Só que ele não fala português, então ele vai falar inglês com o Marcos só, né Marcos? Marcos, do you speak English? Yes! Vai começar a partida! Arthur, você está aí, Arthur? Sim! Do you speak Portuguese? Yes! Yes! Ele explica português então, Marcos? Mas antes que a gente começar, antes que a gente começar, você quer dinheiro, Naruto? Ok, vamos começar! Olha o Marshmallow fazendo, ó! Moedas e dinheiro! E o Naruto está só assim, ó! Naruto não quer dinheiro! Chegou! O Naruto chegou no jogo! Vai começar em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Boom! Uhul! Faz um ano que eu não jogo Fortnite, já é até Natal no Fortnite, ou ainda, né? Olha, Papai Noel, eu quero um presente! Pra onde a gente vai? Aqui, ó! Onde que está a marca? Não estou vendo! Ali, pai! Cadê? Achei! Estou aqui! Eu estou chegando também, ó! Quem quer meu novo carro? Olha! Quem quer meu novo carro? Uau! O carro do Marcos é um presente embrulhado! Naruto chegando na área! Sabe o que ele vai fazer pelo time? Nada! Nada! Arthur, pode contar comigo que é o mesmo que nada! Espera aí! Eu tenho certeza que vai dar ruim! Uau! Quem está me atirando aqui? Ei! Já! Eu te ajudo! Já me perdi, eu não sei já onde eu estou, já não sei onde está a marca, não sei se está mais nada! I'm coming! Vamos, vamos, vamos! Eu só sei que eu tenho uma granada aqui, ó! Percebe pra quê? Granada! É cada... A gente está... Pera aí, me esperem, eu estou te vendo ali, Marcos! Eu estou te vendo, mas você deve estar a 100km daqui, né? É! Peguei! Pega esse martelo, é muito bom! Faz right click! Right click! Boom! Não, faz right click! Peguei uma pessoa! Eu sou o primeiro de ajudar o time! Está tudo bem aí? Sim! Olha o que acontece quando eu clico com o direito, ó! Boom! Yeah! Me dá aí o martelo, por favor! Me dá o martelo, me dá o martelo, me dá o martelito! Eu ganhei o martelo! Olha o que eu consigo fazer, pai! Olha isso, pai! Ó, ó! Tchau, tchau! O que? DQ smash? The good thing that you can save it, I think! Vamos junto, vamos junto! Let's go! Ah, tem uma pessoa! Tem uma pessoa! We are coming! Tem uma pessoa ali! Ali! Boa, Marcos! Boa demais, Marcos! Oh, eu sou pro! Arthur! Arthur! We are coming! Chegamos! Agora o time está completo! Marcos, fica parado que eu quero falar uma coisa pra você! Ah! Eita, tá vindo uma moto aqui! Tem uma moto! É inimigo? Ou é amigo? Não! Não, é inimigo! É inimigo! Não! Se tem uma flecha aqui é time! É amigo? Se tem flecha na cabeça! E se não tem? Pega pro show! A gente já está no círculo, então tá ok, né? Tá ok, tá ok! Oh, o que aconteceu aí? Pera! Para! Estou me atirando lá em cima! Estou me atirando! Tem pessoa! Pera, estou tentando aqui, Marcos! Estou tentando! Tem uma pessoa ali! Aqui, aqui, aqui! Perdeu! Ah, já me atiraram pela direita! Não, eu não tenho munição! Ai! Eu não tenho munição! Eu estou perdendo tudo! Ai! Eu não tenho escudo! Está tudo bem aí? Sim! I'm coming! Estou chegando! Estou te vendo ali, Marcos! Só tem arma ruim! Eu tenho arma ruim! Cheguei! Estou te vendo, Marcos! Vamos! Deixa eu chegar junto ali com você, ó! Cheguei! Oh! Para, Arthur! Que foi isso? Foi o Arthur? Foi o Arthur! Pera, estou atirando nele aqui, ó! Pera! Opa! Está fechando o mapa aí, ó! Cuidado! Vai parar aqui, ó! Ele vai parar bem onde eu estou! Ah! Vai parar bem aqui! Melhor a gente ir junto, hein! Todo mundo junto agora, ó! Todo mundo junto! Opa! Corre! Estou atirando daqui, ó! Daqui! Vem desse lado aqui, ó! Atrás da pedra! Aqui, ó! Aqui! Alê! Boa! Eliminado! Você pegou ele! Peguei! Que bom! Aqui, aqui! Está vindo outro! Nossa! Está vindo vários! Yes! Eliminei ele no ar! Uou! Que bom você! Vai, vai, vai! Boa demais! Eu preciso me curar! Ah! 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 Eu sou muito bom aí atirando! Perdi! Opa! Tem outra ali, outra ali, outra ali! Segura essa granadita! Ah! Ah! Não, 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 não! Boa! Ah! 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 Tem que ver de onde eles estão vindo! Espera! Eles vão me pegar por aqui, ó! Não! Está fechando! Fui! Eu preciso ir embora! Preciso ir embora! Vamos! Boa! Agora foi rápido! O que é isso aqui embaixo? Bom, posso pegar o hammer? Você quer o... O... Martelo, Arthur? Opa! Está vindo gente lá atrás, ó! Isso é muito bom! Yes! Você está perdendo! Sai! 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 Preciso de cura! Corre muito! Corre muito! Estou me atirando, espera! Ah! O Arthur chegou aqui, ó! Cabeça de marshmallow! Vamos! Está tudo bem aí, Marcos? Perdi! A gente tá perdendo A gente tem time azul Me pegaram Não vi nem de onde tava vindo Ah, estão tudo aqui, é o ninho É o ninho Toma ali no ar de novo Sapecado Esse aqui, esse aqui subindo O que ele tá fazendo aqui O que ele tá fazendo aqui, ó Não, eu peguei Segura essa, outro, não Perdi Quer o que? Quer o que? Eu pego ele Eu sou muito no me construindo, Marcos Eu sou muito Construindo Eu sou muito pro em construindo Cheguei aqui, Marcos, pra nada Tô aqui em cima A gente tá perdendo muito feio agora Que isso? Eu tava acertando um, já tinha outro atrás de mim Tá muito fechado Nossa, a gente tá perdendo de 20 só, Marcos Só de 20 Cheguei Pode contar que ele não quer o mesmo que ele Perdi de novo Arthur, você tá aí? Sim Marcos, não Aqui em cima Aí, é isso que eu tava tentando Aí, ó Boa Consegui eliminar um, pelo menos Só falta mais um e perdeu Mais um e game on Perdeu Fim Ficamos em segundo lugar, sabe por quê? Porque só tem dois times Ou seja, em último Pô O negócio é que eu conheço Oh my god Sem? Vamos de volta ao lobby Vamos de volta ao lobby Vamos pro lobby Vamos fazer o Vamos fazer o rematch, né? Não, não, não A gente vai fazer uma partida muito A gente vai fazer a partida real Como real? Isso aí não foi real? Isso foi sim, mano Tipo, testar E agora a gente vai fazer uma partida Se isso foi só um teste Eu imagino um real Ó, consegui resgatar aqui uma tarefa Pra qual a gente vai agora? Battle Royale? Battle Royale Será que o Battle Royale Se perder, tá fora? Não volta? É, não tá, volta Tá brincando Tá, eu não tô Tá brincando Então segura essa dança, ó Quero lembrar vocês Que acabaram de chegar As camisetas brancoala Versão preta Essa que eu tô vestindo com logo azul E a do Marcos em logo amarelo Estão disponíveis, sabe aonde? Na loja.brancoala.com Dá uma olhada no link da descrição Gente, peraí Eu estou bravo, sabe por quê? Olha o que eu vou fazer Agora o Marcos tornou irmão Não só isso Vamos começar Se você quiser que a gente continue Trazendo Fortnite aqui no canal Escreve nos comentários também Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui 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 Fui